A inteligência artificial é para todo mundo, desde um indivíduo que pode usar hoje diversas ferramentas, startups, até grandes empresas. Eu não consigo ver setores que não vão usar inteligência artificial. O primeiro passo para alinhar tecnologia e inovação com planejamento estratégico é você definir metas e indicadores finalísticos de maneira muito clara. Depois disso, você tem que definir a tese de inovação que vai usar as tecnologias. Essa tese tem que ter ali de maneira muito explícita o que você quer fazer, quer investir para aquele alcance estratégico, aquilo que você não quer investir, principalmente destacar o que você não quer para que não tenha desperdício e deixar muito claro quais são os critérios, tanto de aprovação das iniciativas de inovação e tecnológica que vão ter e, principalmente, os critérios de saída. Aquilo que vai fazer você abandonar certa iniciativa ao longo do caminho, porque a gente não pode perseverar em algo que a gente está vendo que vai dar errado. Falhar, tudo bem dentro de um processo de inovação, mas negligenciar não pode. Então, deixar muito claro quais são os critérios e indicadores que a gente vai olhar para sair e parar e pegar a próxima ideia, iniciativa e tracionar, isso tem que estar muito claro. A tecnologia, a mesma coisa, já faz parte desse processo de inovação e eu tenho que ter um foco muito forte em resultado, porque a tecnologia é sedutora, toda hora ela está evoluindo, a gente quer perseverar e não pode, a gente tem que pegar um caso de negócio muito claro, testar e, dando certo, um cuidado com a gestão de mudança para que ela possa, de fato, materializar em cultura por aquele alcance estratégico. E o mais importante, numa equação estratégica, tem que considerar a inovação de tecnologia, porque, sem isso, qualquer equação que multiplica com zero, dá zero. São três principais erros que as empresas cometem para adotar a tecnologia. O primeiro deles é criar uma auto-expectativa sobre a adoção daquela tecnologia, porque, principalmente, quando você cria muita expectativa, um piloto, que era para ser um piloto, que, se ele der errado, vai dar uma frustração muito grande. Isso vai ficar ruim você dar um próximo passo ou perseverar ou voltar atrás. Realmente, culturalmente, não é um símbolo muito bom. O segundo está em não definir claramente ali qual é o resultado que você quer alcançar com aquela aplicação daquela tecnologia. Se isso não estiver claro, a gente pode se perder ali em qual é o resultado que eu quero gerar. E esse resultado tem que ser relevante. E, por fim, cultura, gestão de mudança. A inteligência artificial é para todo mundo, desde um indivíduo que pode usar hoje diversas ferramentas, startups, até grandes empresas. Eu não consigo ver setores que não vão usar inteligência artificial. O que eu consigo ver são setores que vão precisar ter um certo cuidado, uma certa supervisão do uso da AI. Um médico não pode operar um paciente se ele não tem ali uma licença para aquilo. Então, uma AI, ela não vai poder tomar certas decisões sem ter uma certa supervisão. E, quando eu falo em supervisão, o ponto importante é regulação. A AI precisa de regulação, porque só vai haver supervisão se tiver uma regulação. Essa é a natureza. E as empresas precisam dizer qual é o propósito delas com o uso de AI. Então, todo mundo vai poder usar. A inteligência artificial, ela evolui dez vezes a sua capacidade a cada seis meses. Então, a gente ainda está vendo o início do caminhar da inteligência artificial. Todo mundo vai poder usar. Todas as empresas. Agora, alguns setores com mais supervisão e regulamentação e outros. O treinamento é importante porque as pessoas resistem porque não conhecem. As pessoas não usam porque não conhecem. E as pessoas, talvez, não usam melhor e são produtivas com aquela tecnologia porque não conhecem. Então, treinar é essencial para que elas percam esse medo de usar aquela tecnologia e usem ela para ser mais produtivas, para melhorar a sua qualidade de trabalho, a sua qualidade de vida, inclusive. Pratique, o aprendizado não só teórico, mas na prática, experiencial, é super importante. E com incentivos de testar e falhar rápido. De novo, sem negligenciar, mas testar e falhar rápido. Essa é a melhor forma de aprender e com isso vira cultura. Existem diversos tipos de inteligência artificial e muitas outras ainda vão ser criadas porque a AI está em evolução inicial ainda. Então, nós temos a visão computacional que analisa imagens, temos processamento de linguagem natural que analisa textos, interações, tem a AI generativa que gera dados a partir de outros, tem a discriminativa que resolve certos problemas específicos como previsão de demanda, forecasts e tudo mais. Então, eu não acredito que vai haver uma que vai ser mais utilizada. Vai depender de cada setor, de cada necessidade, porque cada uma se complementa. Então, eu posso ter um processamento de linguagem natural com AI generativa, fazendo interface com o usuário, com o cliente, para interagir com ele de uma maneira natural. Através daquela interação, pode se analisar certas informações específicas, por exemplo, de um estoque. E, a partir dali, há uma ordem de execução para otimizar aquele estoque. Quem vai determinar ali é uma AI discriminativa, com aprendizado de máquina específica. Então, o que vai acontecer é uma combinação de diferentes tecnologias de AI ou aplicações de AI, que juntos vão criar uma boa experiência e vão criar um resultado, gerar um resultado que o negócio precisa. Então, não acredito em uma só vai prevalecer.